E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora com um jogo novo aqui no canal Que muita gente já me pede já há bastante tempo pra trazer aqui Que é esse maravilhoso Project Hospital Que eu acho que é o melhor simulador de hospitais e tudo mais que tem aí disponível no mercado, não é mesmo? Bem galera, basicamente é o que o nome diz, certo? Basicamente você constrói hospitais ou prontos de socorro, enfim O jogo é bem completo e diferentemente de outros simuladores de hospital que tem por aí Tipo o Temin Hospital, que é antigaço do PS1 Ele na verdade tenta simular mesmo, certo? Ele é um simulador de fato Tem as doenças reais, com os exames reais, com as especializações reais E é bem da hora, o jogo é bem completo e é bem interessante Eu fiz o tutorial dele e eu quero explorar o jogo junto com vocês Então quem já jogou o jogo, quem tem experiência, pode ir dando dica aí nos comentários Que tudo isso é muito bem-vindo, certo? E se você quer uma série desse jogo, por favor, deixe aí seu like Que isso ajuda pra caramba Se inscreva no canal, ativa o sininho pra resolver os vídeos E vamos que vamos, meus queridos Ganhar dinheiro, salvar vidas Ganhar dinheiro com o sofrimento dos outros, né? Cara, isso é tão errado, mas enfim, bela e moral Vamos lá então, botar no sandbox E aqui agora, eu vou jogar no sandbox, não vou jogar campanha Porque eu quero apreciar o jogo, certo? E construir a parada do jeito que a gente consegue aqui, certo? E eu vou pegar esse mapa aqui, que é o maior mapa que tem Com aproveitamento legal Tem outros layouts de mapa, mas eu vou pegar esse aqui mesmo Acho legal Um campo vazio aqui Com um mapinha bem grande E um estacionamentozinho pequenininho ali no canto Acho que tá supim Ok, galera, estamos aqui então no nosso terreno Que vai ser um futuro hospital Que vai atender e tratar todas as pessoas desse mundo Maravilhoso, não, mentira A gente só quer ganhar dinheiro mesmo Mentira Vamos ser belos e morais aqui então, certo? Bem, o que que acontece, galerinha? No início, o importante de dizer é que existem vários departamentos Que você pode construir no seu hospital, certo? Mas, de fato, o mais importante deles e o principal É o departamento de emergência É a porta de entrada de basicamente todo paciente Que chega no seu hospital, clínica, ambulatório, whatever Certo? Que você queira fazer Porque não necessariamente você precisa fazer um hospital Você pode fazer uma clínica Você pode fazer algo menor E a gente vai começar com algo menor Até porque a gente não tem tanto dinheiro A gente só tem 100 mil de grana, né? A gente tá limitado aqui Então, enfim O que que a gente vai fazer aqui então, certo? No departamento de emergência Você precisa dessas salas aqui, certo? As que estão com o vermelhinho aqui É as que são obrigatórias As que são verdinhos, númerosinhos É as que são opcionais, né? Como sala de convênio Depósito de limpeza Blá, 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 blá Laboratório de análise E basicamente um departamento Completa o outro Como, por exemplo No departamento de emergência Os pacientes vão chegar pra fazer consultas Que ele pode O médico, ele pode Suspeitar de uma doença Que pra confirmar Ele precisa de raio-x Aí você entra com o departamento De radiologia Ou então Chega um cara em pedaços Do seu departamento de emergência Mano, sofreu um acidente O cara tá fraturado Tá tudo arrebentado E ele precisa de cirurgia Aí você manda ele pra cirurgia geral Então um completa o outro Mas no início Não tem como você fazer tudo, certo? Então, bem Departamento de emergência A gente precisa No início aqui A gente precisa mesmo De uma sala de espéria Um consultório médico E banheiro É o padrão Depois a gente vai complementando O interessante do jogo É que Como ele é muito detalhado Galera, tem muita coisa Eu não tô zoando, mano Quando você vai pegar os objetos Olha o tanto de coisa que tem É muita coisa Isso aqui é só Tipo, numa parte, certo? Que é equipamentos médicos Aí móvel É coisa pra caralho Mas, enfim Pra facilitar isso O jogo tem um esquema de pré-fabricados Certo? Então os pré-fabricados Seriam basicamente Consultórios Ou quartos Cômodos Especializados De acordo com a necessidade Como, por exemplo Um banheiro já pronto O banheiro, no caso Dá pra fazer manualmente Ele é fácil Mas um consultório médico Olha o tanto de coisa Que tem num consultório médico É complicado Isso aqui é muito Muito, muito bom No início do jogo Então o que eu vou fazer aqui Vocês me perguntam Eu vou cortar o vídeo Vou dar uma analisada aqui Pra ver o que a gente precisa De construir Orçar mais ou menos Como é que vai ser as coisas Ver quanto é que custa as paradas também Dá pra ver que os consultórios médicos Aqui custam 6 mil As coisas não são baratas A gente ainda precisa De contratar o pessoal Precisa de pagar salário Não é barato Então tem que tomar cuidado aqui As finanças são limitadas, senhor Bem, meus senhores É o seguinte Eu me empolguei Desculpa Mas Eu consegui construir Toda a base Do nosso futuro hospital Que por enquanto É uma clinicazinha De consulta Bem simples Com metade Do meu orçamento Um pouco mais Por que que eu me empolguei? Porque, mano O jogo Ele tem uma opção Muito limitada De decoração Certo? Eu queria fazer um negócio Bonitinho Negócio legal Aí eu construí aqui A nossa clínica Vocês podem ver aí Basicamente São dois consultórios Por enquanto Eu já deixei bem pronto Aqui pra expansão Uma sala Você pode ver Que a boa parte da sala Ainda tá vazia Da sala de espera Que é essa parte aqui Pra vocês entenderem Um pouco melhor Eu vou até colocar Inclusive No setor De De colocar Área Na verdade Porque aqui Aí vocês veem melhor Aqui ó Tem um banheirinho Dois consultórios Uma sala de espera E só Mais nada Certo? E uma coisa também Que a gente tem que levar Em consideração É a área de emergência E vocês vão ver Por que Agora Mas eu me empolguei Na decoração Certo? A decoração do jogo Ela é muito Muito limitada Tá? É... Nossa Me desculpem Eu que tô precisando De ir nessa clínica Pelo amor de Deus Me atende Mas é só árvores Cara Árvores Folhinhas e tal Mas eu consegui fazer Um negocinho bacana Ficou bem legal aqui É... Ficou muito da hora Sério mesmo É... Ficou bonitinho também Aqui dentro e tal Então Enfim Os pré-fabricados do jogo Também são muito bons Eu construí os consultórios Já com todos os equipamentos Possíveis Isso é bom Porque mesmo que você Não precise de outro departamento Mesmo sem o departamento De radiologia e tal Com os equipamentos No consultório Desde que o médico Tenha todos eles disponíveis Ele consegue fazer Um bom diagnóstico Do paciente Entende? Então você evita De ficar precisando De construir outros departamentos Desde que você dê Todos os equipamentos Possíveis e imagináveis Pro médico Isso é bom Mas beleza Pra gente atender o povo agora A gente já tem tudo Que é o obrigatório Pro ambulatório Que seria o setor De emergência aqui Então Enfim É... Vamos liberar Depois a gente vai A uns poucos Vendo se vai vingar ou não A gente vai construir Uma sala de convívio Um depósito de limpeza Que eu acho que é muito importante Limpeza, né? É... Um laboratório de análise Talvez seja interessante Pra evitar de construir Outro departamento Porque quanto mais coisa A gente conseguir fazer Sem construir um departamento Melhor, certo? Melhor mesmo Mas enfim Vamos lá então Vamos contratar aqui Então médicos É... Na hora de contratar Pessoal, galera É um negócio interessante Porque Cada médico Tem muita diferença De um pro outro As especialidades E tal É... E geralmente Os mais velhos São os mais especialistas Vocês podem ver aqui Essa mulher aqui Que tem 69 anos Ela é bem especializada Em medicina geral Ela é muito boa Em medicina geral 92% Ela tem 90% Em medicina de emergência E além disso também Ela tem uma expressão Muito boa, né? Quase total aqui Diagnóstico Que é o que eu preciso E diagnósticos avançados Que no caso Seria pra doenças Mais complexas E tal, né? É... Que por enquanto Eu não pretendo Tratar esses caras aqui Se chega algum caso Nesse aqui Querendo ou não A gente pode transferir Eu acho que se eu não me engano Tem como fazer isso Mas bem É melhor a gente gastar Muito com alguém Que vai conseguir É... Fazer as... Os diagnósticos E tudo mais Do que gastar pouco Com alguém jovem E vai foder tudo, certo? A gente não tá nas condições De que a gente pegar estagiário Então eu vou colocar Um médico aqui, certo? Por enquanto Eu tô de boa É, ó O hospital agora Assenta pacientes Mas... Calma lá Porque eu acho que A gente precisa Contatar outra coisa Ou não Na verdade Enfermeiro eu ainda não preciso Eu não preciso de enfermeiro É meu negócio Eu não tenho internação Nem nada Eu não preciso de técnico Eu não tenho laboratório Eu não tenho nada E eu não preciso de limpeza Exalador Porque eu não tenho Nem o negocinho de limpeza Então realmente Eu só preciso do médico Vamos ter que ver O tanto de pessoas Que vão chegar Aí você pergunta Senhor Kratos Mas caralho, mano Como é que você vai aceitar Pacientes e tudo mais Como isso funciona, né? As pessoas vão começar A ir no seu hospital A toa, assim, do nada Não Aqui estamos falando De um hospital privado Basicamente o que a gente Vai fazer então São planos Convênios, né? Contratos Com os planos de saúde Pra que eles comecem A passar os pacientes Do plano de saúde Pro nosso hospital É assim que funciona A vida real Não sei se você sabe Mas beleza Inclusive o jogo Ele me deu dois objetivos Aqui que é tratar Um paciente E depois tratar Dez pacientes por dia São dois objetivos Do jogo Tem uma recompensa Inclusive De subsídio de governo Top A gente é privado Mas existe subsídio de governo Beleza E golden sus 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 Alguém falou sus Mas beleza Então o que a gente Precisa fazer então É aceitar aqui Algum plano de saúde Certo? Cadê os planos de saúde? Eu tenho que ver aqui Onde fica isso Tá, já tô vendo aqui Os planos de saúde São esses daqui, galera Basicamente então Por enquanto a gente Não tem como atender Por plano de saúde Porque pra me atender Aqui pelo golden sus Né? O sus dourado aqui Que é o plano de saúde Mais básico Eu preciso pelo menos Tratar um paciente Pra pelo menos provar, né? Depois Os outros planos de saúde A gente tem que Aqui ó Inaugurar ambulatório De cirurgia geral Então clínica médica E blá 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 Então os negócios Vão ficando mais complicados, né? E o pior é que Quanto mais avançado O plano de saúde Mais ele te paga Porque tem esse modificador Aqui de pagamento, né? O que eu vou fazer Sem plano de saúde É pagar só 70% Da cobertura, né? Do tratamento O que é meio errado, né? Na verdade Um plano de saúde Geralmente ele paga menos Do que um particular Mas o jogo Entende diferente De qualquer forma Vamos lá então Vamos dar um playzão aqui O meu médico já tá lá Naquele pique E o mais interessante Desse jogo, cara É que pelo menos no início Tem como você fazer Um microgerenciamento Bem legal, tá? O que que acontece? A gente tá aqui de boa Esperando o paciente chegar Tem que chegar alguém, certo? Não tem como Inclusive a gente tá no turno diurno O jogo ele é Dividido em dois turnos Obviamente Que é o diurno e o noturno Por enquanto Como a gente tá no ambulatório Se a gente quiser É... Se a gente quiser Só trabalhar com o diurno A gente pode Por quê? Porque não existe emergência Não existe internação Não existe nada E uma coisa que eu tinha falado Do setor de emergência É justamente por causa Disso aqui, ó A gente tem que tomar cuidado Na posição onde vai ficar O nosso setor de emergência Porque onde tá essa faixa amarela aqui É onde a ambulância Para com emergência, certo? Então Onde vai chegar os pedaços Digamos assim Que é a emergência mesmo Vai ter que atender a galera aqui Nessa região Quanto mais rápido melhor Então tem que ser perto aqui Perto aqui o setor de emergência Por enquanto a gente não tem Setor de emergência É só diagnóstico e tal Consulta Então tá de boa Tá, já chegou aqui O nosso primeiro paciente Vamos clicar nele aqui Por enquanto a gente não sabe Nada sobre ele A Maria Ferreira Ela tem 63 anos É mulher Ela é operária Essa é a profissão dela Caralho, mano Comunismo Estamos na soviética E plano de saúde Sem plano de saúde Ela vai vir normal Por enquanto ela não tá pagando nada O tanto que o paciente vai pagar Depende do tratamento Que ele tem que fazer, certo? Depende do tanto de coisa Que ele fez no seu hospital Quantas consultas ele fez Quantos exames ele fez Quanto mais coisas você consegue fazer No seu hospital Mais você ganha, né? Isso é muito bom Mas beleza Vamos lá então Essa mulher aqui, galerinha Eu vou fazer o seguinte, certo? Eu quero ter uma visão Tipo, próxima dela, certo? Eu quero ver como é que Como é que vai ser a coisa dela aqui então Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui Como tratamento pessoal meu Tem como você no jogo Tratar o paciente Mas você precisa do médico Pra fazer as operações Sim, tem como você Dar uma de médico no jogo Vocês vão Tchau, beleza Coloquei então que ele agora Vai ser controlado por mim, certo? O paciente vai ser controlado por mim E a gente vai fazer uma análise dele Porém, obviamente como eu falei Ele precisa de um médico Pra fazer as operações Mas a gente que vai fazer o diagnóstico A gente que vai selecionar Qual que é a doença dele Os exames que ele precisa de fazer Mas já dá pra ver aqui Que ele vai fazer um exame Que é a amnise, né? A amnise é a entrevista inicial do paciente Para conseguir o máximo De informações possíveis Sobre o estado de saúde Ou seja, a gente basicamente Vai conversar Bater um papo com ele Pra saber o que que tá acontecendo É uma consulta Literalmente isso, né? E a única coisa que a gente tem aqui De tratamento disponível Por enquanto é uma observação Então, beleza Vamos lá Porque a gente não tem nenhum dado Nem nada Maravilha Já tivemos vários dados aqui, ó Ele tá tendo problema respiratório Fadiga, fraqueza Perda de apetite Meu Deus do céu E dor de cabeça Tá A gente já tem 100% de certeza Com esses sintomas E tudo que passou aqui, ó Procedimento terminaram Beleza A gente já tem 100% de certeza Que a doença Com tudo que ele descreveu Que a doença que ele tem É anemia ferropriva Enfim É anemia normal, certo? Falta de ferro, mano É falta de ferro no sangue, caralho Então Vamos dar sulfato ferroso pra ele Basicamente é isso Então, beleza Eu vou botar o diagnóstico final, né? Que é o A anemia Vamos falar ali Ô, mano, então Mas você tá com anemia, cara E a gente pode fazer aqui Ó Tem mais exames disponíveis Porém, a gente não precisa mais De fazer exame Por quê? Porque a gente já sabe O que o cara tem Os exames servem justamente Pra você ter certeza Porque se você Aqui nesse caso Foi 100% de certeza Que ele tem anemia Mas Se uma doença for complexa Os sintomas são muito semelhantes A outras doenças Se você não tem Aqueles 100% de certeza Você passa o tratamento Pra uma doença Sem saber que é ela O cara morre Tá ligado? Então é meio complicado Então, enfim A gente pode fazer um suplemento de ferro Que é sulfato ferroso É isso mesmo Tem vários tipos de tratamentos disponíveis Mas eu vou fazer só o sulfato ferroso mesmo Eu poderia passar o analgésico E tal Repouso Eu vou passar aqui pra ele então Mano, sabe? Sulfato ferroso Broco dilatador não Protetor gástrico não Orientações É, eu vou passar repouso e orientações Sulfato ferroso Repouso e orientações Acho que é o suficiente Não parece ser nada absurdamente grave É isso aí mesmo Então, passa pra ele aí O médico tá passando aí Os tratamentos que a gente fez Cara, eu sou um belo médico Mano, SUS Pega eu, mano Que a saúde brasileira melhora Ó, já chegou outro paciente já também, né Tratando pelo privadão Cara, ficou mó bonitinho, mano Essa clandicãzinha, cara Meu Deus, ficou muito fofinho, cara Só que tá muito pequenininho, né, mano Querendo ou não Ah, e outra coisa Depois tem como construir outros andares, tá Às vezes o mapa parece pequeno Mas é que relaxa Tem como construir vários andares Então tem um aproveitamento muito grande De espaço no jogo Isso é muito bom Mas Enfim Ó, eu tô falando que eu tô precisando De ir nesse hospital, cara Eu não tô zoando não, mano Eu tô fazendo vídeo desse jogo Acho que Acho que veio de dentro a vontade De fazer vídeo desse jogo Porque eu tô doente mesmo Tá, procedimentos de um passamento Terminaram, beleza Ele vai pagar 140 aqui pela consulta, né E os tratamentos ali Que a gente passou pro cara E acabou, né Acabou Fim, fim de papo Tá, eu preciso de Aqui, ó Posso mandar ele pra casa Dá alta o paciente tratado Beleza, vai embora Aê Consegui agora tratar o meu primeiro paciente Agora eu já posso pegar o Golden Sons aqui, né Que paga mais Paga 10% mais que eu sei em plano de saúde E, além disso, também Ele vai me prover mais É... Mais pacientes, né Então, querendo ou não Quanto mais plano, mais paciente E mais movimentado o seu hospital Vocês já podem ver que, querendo ou não Já tá começando a formar meio que uma fila Aqui, né Do INSS aqui No meu hospital É... Eu tenho dois consultórios Um tá parado É óbvio que eu não vou deixar essa porra parada, né Mano Vamos fazer dinheiro, carai Então vamos lá Vamos clicar aqui Vamos contratar aqui Então mais um médico Eu vou contratar um médico especialista Em medicina geral É... Esse caso aqui Ó... Nesse cara aqui Ele é bom Porque ele é especializado em emergência Querendo ou não É bom Não que eu tô atendendo emergências no momento Mas pode ser que eu Provavelmente eu vou atender mais pra frente Ah... Medicina geral e diagnóstico Beleza É o que eu preciso Todos eles são, na verdade, né É... Eu poderia contratar esse aqui também Pra falar a verdade Ele é um pouco mais barato É melhor em medicina geral do que esse E em diagnóstico é um pouco pior Porém, é... Ele é bem mais barato, cara Vamos pensar na economia Vamos pensar na economia, cara Preciso de dinheiro também, mano Ah... Enfim Vamos lá então Já coloquei o outro médico ali Muito bom É... Querendo ou não, galera Não todo paciente você precisa Ficar fazendo manualmente Você... É... Se você Deixar os médicos fazendo os procedimentos, né Por conta própria Eles vão fazer, tá vendo Querendo ou não Você não precisa de fazer manualmente É legal Ter esse esquema, né Do jogador conseguir tratar o paciente Eu acho isso muito bacana Mas... É óbvio que isso depois, né Quando o seu hospital fica grande É inviável Na verdade, aqui já é meio inviável, né Isso é... Isso é legal de fazer em alguns casos Tipo, você pega um carro Tipo, chegou uma emergência Você pega o cara e tenta tratar ele É legal, mano É legal pra caramba E aqui, inclusive, eu vi que realmente Tem um botão pra encaminhar o paciente A outro hospital Caso a gente não tenha como, né Tratar ele No caso, esse cara aqui Tem uma contusão na mão Meu Deus do céu Olha pra você ver Contusão... Mano, o cara deixou a mulher Pelada pra ver Se tem que ter uma contusão na mão Você tá louco, cara Você tá maluco, parceiro Mas, enfim O que que acontece agora? É... A gente já tem o básico, né Pra fazer consultas simples Tá? Coisa banal O que que a gente precisa fazer agora é Aprimorar aqui O que a gente tem Num departamento de emergência Né Num departamento aqui normal Que seria, no caso Construir corredor Pra que que eu vou construir corredor? Que é o Marque áreas como corredores Pra designar essas áreas E seus equipamentos Ao departamento correspondente Pra blá 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 Mano, pra que que eu preciso Mano, que que eu vou colocar No corredor Bem, não sei Mas eu tenho um corredor Na verdade Eu tenho essa área aqui de corredor Depois eu vou aumentar ela Porque eu vou construir Provavelmente mais consultórios Dois é pouco, tá Querendo ou não Mas... E outra coisa Eu só tô trabalhando de manhã Por enquanto Eu ainda não tenho turno É... Turno noturno Eu não coloquei ninguém Pra trabalhar de noite Mas... Enfim Tem a recepção Tá ligado? É... Eu posso construir É... Posso botar um enfermeiro Na recepção Pra atender a galera E tudo mais No caso Pra me construir a recepção Eu vou ter que fazer uma mudança Aqui nessa parada E... Principalmente A sala de convívio E o depósito de limpeza Eu acho que são interessantes Laboratório da análise Se sobrar uma grana Eu construo O que eu vou fazer então? Vou cortar o vídeo Vou tentar ver aqui Como é que eu vou encaixar Principalmente a recepção, cara Fiquei com vontade agora De fazer essa recepção aí Acho que a recepção Dá pra me... Dá pra me colocar junto Com a sala de espera Geralmente em hospitais A recepção é junto Com a sala de espera, né? Pelo menos No setor de emergência Então... Enfim Vamos fazer essa parada aí E ver o que que... Voilá, senhores Seguinte Fiz algumas mudanças aqui Inclusive eu tenho outras mudanças já Engatilhadas aqui na minha cabeça Pra fazer Porém eu quero ver primeiro Como é que vai ser a coisa aqui e tal Pra depois a gente ir aplicando Essas mudanças Bem, o que eu fiz aqui Foi basicamente Criar uma recepção Bem pequenininha Simples Aqui E qual que é a mudança Que eu tô pensando em fazer Essa área de espera Eu provavelmente Vou colocar Tudo isso Como uma recepção E a sala de espera Que é aqui Agora Esse bagulho aqui Provavelmente eu vou colocar No corredor Certo? Porque aí os pacientes Já vão esperar Do lado de fora Do consultório Acho que é muito melhor Muito mais lucro Isso aí E a recepção, galera O objetivo dela É justamente Organizar a prioridade Tipo assim O cara chega morrendo Ele vai passar na frente Dos outros Obviamente Então agora Eu vou precisar De um enfermeiro Tá? Agora eu realmente Vou precisar de um enfermeiro É... Vou pegar Vou pegar essa enfermeira aqui Cadê? 28 anos O enfermeiro é bem mais novo Né, cara? 28 anos Os médicos são tudo velhão Vai Olha isso, mano Mais novo aqui é 29 anos, mano É muito mais velho E o salário do médico novo Com a enfermeira nova A diferença é bem menor Do que os médicos mais velhos Faz sentido Na vida real também é assim Mas... Enfim Eu vou pegar aqui Essa aqui mesmo Uma enfermeira mais eficienta Né? Vou colocar ela aí Ó, o funcionário não possui Especialização com requ... Ah... Merda Tá, ok Avaliar Eu vou ter que... Eu vou ter que demitir ela Eu preciso, na verdade De recepcionista Exatamente Contratei ela à toa Bom que pelo menos Eu não pago pra contratar, né? Eu só pego ela mesmo Tá, cara É o seguinte, senhora Desculpa Mas eu fiz cagada aqui, véi Te contratei sem querer Essa aqui é recepcionista Essa aqui é mesmo Eu tinha que ter especialização de recepção Ah, esse aqui também é Mas enfim Uma só tá bom É... Depois eu vou fazer a mudança ali da recepção E outra coisa que eu gostei também Foi a sala de limpeza Então agora a gente tem uma sala de limpeza E eu também fiz o piso Não sei se vocês viram Mas eu fiz o piso Antes tava o piso padrão do jogo Que é de construção Mais feio Botei um pisozinho branco, né? Bem estilo hospital mesmo agora Ficou da hora também Vou vir aqui agora E contratar já O meu zeladorzinho maravilhoso Certo? É... Cara Querendo ou não Eu acho que o zelador Não tem muita especialização Nem nada do tipo, né? Inclusive o salário do zelador Puta merda, galeria Maior Do que O do enfermeiro, véi Hahaha Eu não vou contratar um Um zelador tão caro Assim Contratar um bem baratinho mesmo Não tem problema não Até porque eu Mano A clínica é pequena, né, véi? Não tem porque eu Apelar tanto assim Então beleza Mano Contratei um zelador Que custa três vezes menos Que o outro lá, véi Hahaha Só de ter um zelador Tá bom, mano Tá bom já E carai, mano Eu pensei que ele ia entrar Dentro do consultório ali Enquanto o médico Tá atendendo o paciente E mano Já tá formando Uma puta filhinha, véi Cês tão vendo isso, né? Já tá formando Uma filhinha do caramba Aqui já Eu já vou ter que começar A trabalhar aqui já Pra construir mais outros Consultórios O problema é Dinheiro, cara Dinheiro Ou então Pra tentar ver Se eu consigo Maximizar aqui A minha produtividade Aqui no nosso ambulatório Ou clínica, né? Porque isso aqui Ainda no hospital Tá longe ainda de ser Deixa eu ver O que esse cara tem Só por curiosidade O que a gente Tá atendendo Amilatite Ah, é só galera com febre Gagata inflamada Isso é estranho mesmo Padrãozão mesmo Gripe Como tem todos os equipamentos Aqui os médicos Então tá de boa Eles conseguem tratar Mesmo ali na sala De consultório Mas Enfim Eu preciso de dinheiro E eu posso Contratar à noite Os médicos Pra ficar atendendo Dia e noite Aí a gente Meio que duplica O atendimento Sem duplicar A estrutura É uma boa Alternativa aí Mas pelo menos Todo o grosso Da infraestrutura Já tá pronto O corredor Eu posso usar Como sala de espera Que eu não falei Pra vocês Então já dá Pra maximizar aí O esquema E tudo mais Enfim Já dá pra Dar uma melhorada Boa na eficiência Desde que eu faça Essas obras Que se vocês quiserem Eu vou fazer No próximo episódio Se vocês quiserem Serem Então vou encerrar Esse vídeo por aqui Com um vídeo de introdução Ao jogo O jogo é muito legal O jogo é muito bacana Eu não exploro nem 10% Dele aqui Isso que é o início Do início do jogo A gente só tá fazendo Consultinhas básicas Depois a gente Eu já quero ver Se no próximo episódio Talvez eu já conseguir Gatilhar em uma radiologia Porque querendo ou não Agora a gente tá começando A ganhar dinheiro As primeiras consultas Também não dão tanta grana Assim Mas pelo menos O grosso mesmo Que é a parte de fora Infraestrutura e tal A gente já fez Então é só O mais caro Agora vai ser os equipamentos Basicamente Mas enfim Se é esse vídeo aqui então Se vocês gostaram Por favor Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Divulgar pros seus amigos E olha pro CV Mano Na hora que eu tô finalizando O episódio Temos o Francisco de Oliveira Que não tem um diagnóstico claro Considere adicionar Mais equipamentos De diagnóstico Laboratórios Ou salas de radiologia Vamos dar uma olhada Nesse cara É o seguinte Mano Eu ia encerrar o episódio Carai Mano Mano Que que é isso Ah olha pra você ver Era o cara que tá com Ah tá Entendi Entendi Ele tá com a garganta inflamada Tá É militatite É quando É Eu já tive isso várias vezes Mano Várias pessoas tem Que é quando A sua amígdala inflama E tal É Ele não sabe se é bacteriana Ou viral Um exame que eu poderia fazer É um exame sorológico Né Que seria Coletar amostras E mandar pra análise Ou então Um diagnóstico diferencial E tal Que seria um diagnóstico avançado Né Que eu não tenho isso ainda Ou a coleta de amostra Bacteria Microbiana Que eu acho que eu também Vou precisar do técnico Né De qualquer forma Eu preciso do laboratório Então aí ó Precisamos de laboratório de análise Por enquanto Eu vou encaminhar ele Pra outro hospital Fazer o que né Não tenho como atender ele aqui Querendo ou não Se tivesse uma chance boa De ser um mais um Do que o outro Mas É basicamente Meio a meio A chance Né Eu dá Cara Não dá pra tratar Uma infecção bacteriana Do mesmo jeito Que é uma viral De jeito nenhum Então eu não vou correr o risco De matar o cara Que vai saber Matar não Mas Fuder a vida dele Pra sempre Então manda ele Pra hospital Também é metade boa Mas enfim galera Vou sair por aqui então Agora sim Valeu senhores Até a próxima Fui